Bem-vindo, Capricórnio! Obrigado por sintonizar seu horóscopo para 22 de agosto de 2023, em seu canal, Atração do Zodíaco. Descubra o que o futuro reserva para você em termos de finanças, números da sorte, amor, saúde, trabalho, família, compatibilidade e cor favorita. Inscreva-se no canal para não perder as atualizações diárias. Prepare-se para explorar seu destino. Vamos começar! Você deve se sentir conectado com o mundo ao seu redor hoje, querido Capricórnio, enquanto a Lua continua sua jornada por escorpião e sua casa comunitária. Esteja atento aos símbolos sutis que seu corpo envia esta tarde quando Marte enfrenta Netuno, pois seria fácil ignorar os sinais de que você precisa de alongamento, hidratação ou nutrientes. Procure maneiras de acalmar sua mente durante esse período também, mas evite a tentação de se desligar totalmente. As tensões aumentam esta noite, quando a Lua entra em uma quadratura dura em cima, criando a desculpa perfeita para se esconder com um projeto de paixão. Sua indecisão e hesitação criaram um caos desnecessário e todos esses problemas provavelmente virão à tona. Questões familiares e relacionadas a imóveis vêm à tona agora e você receberá correspondências sobre essas questões. Negócios antigos e não resolvidos agora exigirão sua atenção e você não poderá avançar até fechar esses capítulos antigos. Hoje é um dia relativamente calmo que certamente agradará você, capricorniano. Você pode até receber presentes de familiares e amigos como marca de sua estima ou amor por você. Este é exatamente o tipo de garantia que você precisa. Embora você exerça uma influência bastante sutil em seus relacionamentos com os outros, é essencial para você ser um bom amigo. Há tanto potencial nas estrelas hoje que seria uma pena se esconder e perder essas oportunidades enviadas pelo céu. A Lua está abrindo caminho através de sua ambiciosa 11ª casa de objetivos de carreira e sucesso profissional, que é sempre um momento fantástico para subir na grande escada da vida. Neste trânsito, você não terá problemas em arregaçar as mandas e criar algo verdadeiramente especial, e os planetas estão se unindo hoje para garantir que seu projeto seja realmente especial. Ao longo do dia, La Luna alcançará Vênus e Neão e sua oitava casa de grandes somas de dinheiro, lançando um belo brilho sobre tudo com o qual ela entra em contato. Então parece que qualquer ideia surgirá do nada e valerá a pena. Peso em ouro A Lua passa o dia em seu setor social, querido Capricórnio, e você busca alguma inspiração. Você também pode lutar contra sentimentos de inquietação ou uma necessidade de mudança que é difícil de direcionar com Marte em oposição a Netuno puxando áreas de descontentamento. Embora isso possa esclarecer sua posição, circunstâncias confusas cercam certas comunicações nesse meio tempo, ou você pode estar esperando por uma resposta e se sentir no limbo. Em vez disso, você pode ficar sobrecarregado com um projeto ou empreendimento recente que assumiu. Procure buscar rotas de fugas saudáveis que alimentem a necessidade de fantasia, aventura ou pensamento idealista. Ou encontre temporariamente fontes alternativas de prazer e inspiração até recuperar o ímpeto. De fato, pode ser desafiador saber quando insistir em fatos ou seguir com fé hoje, portanto, evite pular para falar ou decidir. Embora a evasão possa ser frustrante, talvez seja melhor não tentar definir algo ainda. Você pode precisar lidar com algumas ambiguidades ou coisas que você anteriormente ignorou antes de prosseguir. Agora vamos contar como vai ser com dinheiro e sorte, mas primeiro lembre-se de nos dar um like, se inscrever no canal e ativar as notificações, isso nos ajuda muito e assim você nunca perde sua leitura diária. Dinheiro e sorte Você pode ganhar algum dinheiro extra com algo que adora fazer, Capricórnio. Pode haver uma oportunidade de capitalizar suas paixões ou talentos quando Júpiter em Touro quadratura Vênus retrógrada em Leão. Você pode ter a chance de seguir em frente se quiser priorizar o prazer do trabalho que faz. Então, isso pode ser algo que é um show único ou uma agitação lateral. Independentemente do que seja ou com que frequência você o faça, você pode descobrir que é uma boa fonte de renda enquanto busca algo pelo qual é apaixonado. Reserve um tempo hoje para refletir e alcançar um plano produtivo e viável que o ajude a se manter equilibrado por dentro. Quais áreas de suas finanças estão causando estresse e angústia? Como você pode tornar as coisas mais fáceis para si mesmo? Frequentemente, é necessária uma mudança em sua maneira de pensar e isso está ao seu alcance para mudar. Esta lua está revelando o seu lado apaixonado e há muitas oportunidades no horizonte. Primeiro, ancore-se e reconheça onde estão seus medos. Depois de encontrar seus medos, você estará pronto para enfrentá-los. Números da sorte Seus números da sorte para 22 de agosto são 45, 16, 37, 12, 28, 10. Amor diário Não tente os demônios hoje, Capricórnio. À medida que o poderoso Marte, nosso planeta vermelho do sexo, da paixão e do impulso, fervilha no céu, ele colide com um Netuno mal-morado. Você se sentirá extremamente fraco, inseguro e sob o clima de todas as maneiras, como se estivesse quase se afogando. Por todos os meios, tente desconectar, não se envolva em drogas, álcool ou comportamento viciante e dê a si mesmo espaço e tempo para descansar. Recarregue seu espírito, corpo e mente em vez de esgotá-los. As tempestades logo desaparecerão e você se sentirá melhor por ter permanecido amarrado a um terreno mais alto. A luz está em escorpião e na sua décima primeira casa. Como você pode permitir que seu relacionamento romântico seja um exemplo para os outros de como é um relacionamento ideal? Quando digo um relacionamento ideal, quero dizer aquele que é construído com base na honestidade, em que ambos os parceiros sentem permissão para serem eles mesmos total e completamente, enquanto constantemente desafiam um ao outro a crescer. Você pode pensar que meu relacionamento não é algo para ser exibido ou exibido para o mundo exterior, mas todos nós poderíamos usar mais exemplos de relacionamentos bem-sucedidos. Portanto, compartilhar isso com a palavra de um lugar de intenção positiva seria realmente um presente para todos. Deixe esse amor entre você e seu amante brilhar em todos. No trabalho Este é um dia especial para pessoas que lidam com atividades de hospitalidade filantrópicas. Você pode se conectar facilmente com seus rebeldes e eles se renderão a você. O sucesso virá para você facilmente. Apenas não se apresse se você enfrentar alguma pressão, não será bom. Você pode ter sorte se estiver se esforçando para obter mais fontes de renda. Hoje é um bom dia para se perguntar estou onde quero estar na minha carreira. A lua está em escorpião e na sua décima primeira casa. Se você sente que não é, por que é esse o caso? Agora, mais importante do que refletir sobre onde você quer chegar, é agir, como nas etapas necessárias para chegar ao destino desejado. E se não for possível que o que quer que te chame para ser o que você faz para o trabalho, trabalhe nisso como um hobby. Saúde Seu coração não está contente até e a menos que você alimente bem os outros. Peça ao seu coração para te amar também. Incentive-se a comer bem, dormir bem e descansar bastante, o que seu corpo exige há muito tempo. Participe de sessões de culinária para inspirá-lo a preparar e comer suas cozinhas favoritas. Não se preocupe com a saúde quando não for necessário. Este trânsito pode trazer mudanças inesperadas ou interrupções em seus planos. Capricórnio Você pode precisar ser flexível e adaptável, mesmo que não seja sua inclinação natural. Use esse tempo para se concentrar na solução criativa de problemas e na busca de novas soluções. Você pode se beneficiar das energias de cristais como citrino ou quarto transparente para ajudá-lo a se manter positivo e motivado. Comer alimentos que estimulam o sistema imunológico, como frutas cítricas e gengibre, também pode ajudá-lo a se manter resistente. Concentre-se em obter cálcio e vitamina D suficientes para apoiar a saúde dos ossos e o bem-estar geral. Família e amigos Já faz muito tempo que você e seu parceiro não se divertem juntos. Tire algum tempo de sua agenda lotada para o seu parceiro. Acompanhe a sua presença com presentes ou algo de utilidade para o seu parceiro e demonstre o carinho que você tem por ele. Existem algumas vibrações extremamente positivas tocando em cima, mas essas vigas são mais sobre trabalho e dinheiro para você do que qualquer coisa romântica ou apaixonada. Isso não quer dizer que você não possa se divertir e satisfazer seus desejos, mas simplesmente não é para onde os planetas o estão guiando hoje. A intuitiva lua está no meio de sua excursão mensal de dois dias e meio por escorpião e sua ambiciosa 11ª casa de progresso profissional e reputação, E antes de seguir em frente, ela está enviando uma ligação muito especial para um grande iluminar do mundo. Céus Compatibilidade No trabalho gêmeos Apaixonado Léo Na sorte câncer Sua cor da sorte hoje Lima Adoramos que você chegue a esta parte do vídeo. Não se esqueça de se inscrever, curtir e deixar seus comentários. No Zodiac Attraction sempre os lemos e até amanhã. Tenha um bom dia!